Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento aqui pro canal e saca só, no FIFA 22 vamos ver o que acontece se em um campeonato todos os times terminarem iguaizinhos em tudo Seja em vitórias, em derrotas, em empates, em gols marcados, gols sofridos, cartões amarelos, faltas e qualquer outra coisa do tipo A gente vai ver o que a inteligência artificial da EA Sports criou pra tentar sair desse bug que vamos tentar planejar e acontecer aqui e agora nesse experimento Já comente aí embaixo o que vocês acham que possa acontecer e aproveita pra explodir esse botão do like caso ainda não dê o like e se inscreve caso ainda não seja inscrito Ativa o sininho, me segue no Instagram pra gente trocar uma ideia e confiram Geração Gamer 2, o meu canal secundário também de fute virtual com uma pegada diferenciada, link na descrição Sem muita enrolação, hashtag partiu Vamos escolher aqui o modo liga que vai ser de pontos corridos Porém é claro, vamos diminuir os times, deixar com o mínimo possível que são 4 equipes E vamos que vamos criar o nosso torneio que vai ter o PSG, vamos colocar time brasileiro também E prontinho, tem o PSG, o Galo, o Borussia Dortmund e o Manchester United no nosso campeonato personalizado Aqui vamos controlar os 4 times que é justamente pra gente não deixar acontecer coisas diferentes nas partidas Eu vou ter que jogar todas elas E pra ficar mais rapidão ainda, vamos deixar aqui em jogo único Não terá ir de volta aí nesse campeonato A única coisa que a gente não vai alterar porque não tem como, eu acho pelo menos, é o clima de durante cada partida Estamos aqui no Parque dos Príncipes para PSG e Galo e tá chovendo Mas, caras, isso não vai importar muito porque a gente vai tentar manter a posse de bola idêntica para os dois times também 50% de posse para cada lado durante o campeonato Vai ser negócio de louco pra bizarro pra maluco Terminou o primeiro tempo, eu fiquei com a posse de bola toda pro PSG A torcida ali, não sei, mano Acho que ninguém tá gostando dessa parada Olha só, 100% Tudo idêntico, a gente só deu um toque na bola Que foi o toque pra dar a saída E agora no segundo tempo, vamos fazer a mesma coisa Dar a saída aí pro time do Galo E vamos ficar com a posse fixada aqui, ó Pra ficar realmente, literalmente, tudo igualzinho Vai acabar Do mesmo jeito que a gente iniciou o segundo tempo, a gente terminou ele Posse de bola, então, primeiro tempo 100% do PSG Segundo, 100% do Galo Ou seja, 50-50 e toques na bola, a gente vai ver agora, ó Posse de bola, passe certos, um de cada lado A gente não chutou, a gente não dividiu A gente não deu nada E o mais bizarro aqui do FIFA Que podemos olhar as notas dos jogadores Aí eu te pergunto uma parada Como que tal jogador, no caso o Marquinhos Foi melhor que o Neymar Que o Mbappé Que o Messi Que qualquer outro, mano Na teoria, eram pra ser todos idênticos em nota Se liga que já estamos no segundo tempo Com a posse de bola aí pro Manchester dessa vez E acaba o jogo mostrando agora como ficou tudo idêntico Ficaremos sabendo de outra coisa bizarra, ó Posse de bola, 51 a 49 Aí me explica, cara Se a gente ficou um primeiro tempo inteiro com o time E o outro, o segundo tempo inteiro com o outro Acontece que existem uma coisa bem maluca Que é, todo mundo sabe Acréscimo, mano, acréscimo Primeiro tempo não teve nada No segundo teve um minuto E esse um minuto fez com que o Manchester Teve um por cento a mais Dois no caso, né De posse de bola E novamente, ó Se liga A posse de bola Novamente ficou 51 a 49 Por conta dos acréscimos O Cristiano Ronaldo Ficou com a posse de bola pro Manchester E lá no time do PSG Quem ficou com a posse de bola Acho que foi o Neymar, né, mano O Mbappé, sei lá, cara Tanto faz Mas o Marquinhos, assim como no primeiro jogo do PSG Ele foi eleito o melhor em campo Ele realmente é iluminado E o melhor jogador em campo É o jogador do time, mano Visitante Novamente o zagueiro No caso aqui, como é genérico É o Mestres Mas ele é zagueiro pela direita E, cara, não sei o que eles arrumam Que sempre acontece Sempre um zagueiro é o melhor em campo E novamente ali, ó Marquinhos o melhor em campo Seja com o PSG fora de casa Ou seja como agora Jogando em casa Realmente, mano É inexplicável Inexplicável o porquê Dele ser melhor Bola de ouro, não, né Melhor em campo Em todos os jogos No esquema da tabela Nesse exato momento Vocês podem ver O Borussia e o PSG Estão lá na liderança Com tudo igual E agora o Galo e o Manchester Vão fazer a última partida Pra também igualarem em pontos Com os dois primeiros E olhando a artilharia Antes desse último jogo Não tem ninguém E assistência também não Mas vai ter aí o anúncio Do melhor jogador do campeonato E eu tô curioso pra ver Os goleiros aí Que não sofreram gol É claro que o Donnarumma E o Cobel Já tem os seus três Gols não sofridos Nas três partidas E o De Rea E o Cabral Goleiro do Galo Vão chegar a três também Cartões amarelo Zero pra todo mundo E é isso aí Bora Último jogo Vai terminar o jogo Último jogo do campeonato Galo vs Manchester United A posse de bola agora Até com o Galo No primeiro tempo Foi do Manchester E vamos Fim de papo Aparentemente Ninguém vai levar o título É mano Aparentemente Ficou empatado Nenhum dos dois times aqui Foi o campeão Pelo menos na tese Os jogadores saem de campo Se cumprimentam E mano Eu acho que não Eu acho que não teve nada Vamos ver qual é agora Da próxima fase Se tiver E vamos ver também Quem foi eleito melhor em campo Novamente O zagueiro pela direita Aqui do Galo O Mestres Tinha sido melhor No outro jogo E foi novamente O time do Cristiano Teve ele com 6 e 9 Mas todo mundo aí Idêntico em tudo Só na posse Que o Galo Teve 1% 2% a mais Eu quero ver Mano O campeonato terminou E quem é que passou Fim do torneio Não teve título Pra ninguém Vamos ver aqui na tabela Na teoria O Galo Tá ali em primeiro Pelo menos Na ordem alfabética Porém Vocês viram Que não teve Comemoração de título E outra coisa No FIFA 21 Não tinha sim O time com a ordem Alfabética Que começasse primeiro Era o campeão E tinha comemoração E tudo Aqui não teve isso Ou seja Os caras corrigiram Esse bug E entenderam Que ninguém foi campeão Vamos ver Que artilharia Não tem Assistências também Não é claro E sem sofrer gols Ali Os melhores goleiros E tal Cartão amarelo Cartão vermelho Tudo zerado Não tem aqui Eleito O melhor do torneio Nem outra coisa É só fim do torneio mesmo E vamos clicar aí Pra ver o que acontece Fim do torneio Acabou É isso aí mano Não teve ninguém De campeão Acabou tudo No Que se dane Não vou dar o título Pra ninguém Nem que seja No cara ou coroa Ou no para ou ímpar Tamo junto sempre moleque Foi mais um experimento Do Geração Gamer Se curtiu já sabe Não deu like Deixa aí agora Fortalece a massa Tamo junto sempre E até a próxima Má